O que te disse? O que é que faze? Êêêêêêêêêêêêêêêêêêôôôôôôô ôoto gol Dancinha, dancinha, dancinha Front de Mercury brateadoooooôôôôô!! Esse é o homem que fuma, rapaz. Tu fala isso, jumento? Fuma! Fuma! Morto! Só vai para o mundo inteiro! Tu fala isso, pô. Você ganhou três vezes, né? Não, não. Ganhou um e perdeu o outro. Linda defesa. Uma instancista, não quer dizer. Ô, velho! Tá feio. Pra que esse pé? A classe fica o caralho! Pelo menos de uma empatação que eu tava matando não tem impacto. Rola cheia meu ovo! Rola cheia meu ovo! Rola cheia meu ovo! Você viu que dói um impacto. Não ando! Vai para que vai receber algo. Vem cá no meio! É feio! Vem cá no meio! 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 Notar! Fala... Time perdedor... Out! Fora... Fora... E fora... E fora... E tu... himmm... Tô no time não, velho. Mas sempre dando pra trás. Boa! 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 David Bravinho! Fugou, moleque! Se não tivesse aí, se ele acertasse, ia longe, viu? Tô aqui na perada aqui das estrelas. Aqui na... Pianista! Olha ele ali, ó, o pianista. Como é que o menino, né? É, quase isso, né? Olha aí, ó. Pianista. Pianista. No final do filme, tá na mesa. É, fudido. Xiii! Daí, com a fudade no gol, moleque! Essa é pênalti! Isso é porque são irmãos. É Rugby, Rugby! Tinha que ter um, né, velho? Foi no final do filme. Se entusiasmou tanto que não chutou. Daí, dá uma luz ali no sol. Aqui, ó. Aqui, gente, acompanha até nós aqui. Pergunta bacana ninguém, hein? Se vovou o que é? Vai jogar o que fazemos aqui, ó. Aqui, ó. Oi. Rapaz, vários aqui. Não sei qual foi. Uma porrada. Filmei, filmei. Esse filmei. Ah! Tá sentendo? Passando, passando. Ah! Ajudei com o pau. Ajudei com o pau. Cinco metros e já! Porra! Pô, eu quero falar de coisa aqui. Nem tem, né, porra. Pichou, cojó? Pichou, cojó? Pichou, cojó? Pichou, cojó? Vai entrar, rapaz. Não vai entrar, não, rapaz. Cala aí, zanguí. Quem é que é, Edgar, hein? Zanguí da Paraíba. É só pôr. É indígena aí. Ou, arada! Nada! Esse negócio de derro... Deu comando. Vai botar isso aí, né? Cargou! Ah, ainda tá perigoso. Ah, lindo, meu gordo. Vem cá, boloso! 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 Notí´s, ouvir com o espelho. Vem cá, boloso! Vem cá, boloso! Putz de impor. São dez gols. Lindo gol, lindo gol. Lindo gol, lindo gol, lindo gol, lindo gol, lindo gol. Lindo gol, lindo gol, lindo gol. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. E põe, e põe, e põe. Aqui, 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 cara. E caralho! Puxa aí, puxa aí. Puxa aí, puxa aí. Puxa aí, puxa aí. Vamo lá. Vamo lá. Tá no meu, bop. É ano nossa agora. Puxa aí, puxa aí. E aí, puxa aí. No meu, bop. E a bola, meu amigo, é pesada, dura, que nem um... Penalidade zero Bora! Putz! Ó a máscara, ó a máscara aí, ó. Eita, vá... Máscara... Tinha do mesmo time, tinha do mesmo time, pô. Boa! Porra, cara! É o meu barato, hein? É o meu barato, hein? Não, eu vou dar um time, eu também. É o meu barato, hein? É o meu barato. Ui! Boa! Caralho! É o meu barato, meu irmão. É, é o meu barato, meu irmão. Não te preocupa, que é nóis, é nóis. Tá pelada dessa... Não, não, não. É o meu barato. Aí, eu passo a trombone aqui aí, ó. Zanguife! O pianista! Banhou! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Vou, bora, bora, bora! Ai, pena! Ficou muito! Vai! Tá vendo? Ficou muito bem! Ficou mal! Ficou mal! Foi! É! 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 Caixa de catarro! Ficou! Foi! Foi! Quem? Foi lá! Babu esqueceu as meias da minha calça dele! Da sintonista! Pianista! Pianista, rapaz! Perigo! Rapaz! Não! Caramba! Oh!